Dois anos depois, na Minicopa, tudo mudou. Vencemos, mas não convencemos. Agora, às vésperas do Campeonato Mundial na Alemanha, a nossa seleção se apresenta diante do mundo como uma das grandes favoritas. Porém, nós brasileiros que temos por vocação e devoção o futebol no sangue, sabemos que nem tudo está perfeito. Possivelmente, não haverá um só torcedor em todo o Brasil que não tenha críticas à seleção, ou melhor dizendo, ao seu comando. Muitos reclamam injustiças nas convocações. Outros anotam erros na preparação física e notadamente na esquematização tática, como também a escalação para os diversos jogos, treinos, sem chegar a uma definição. Há ainda outros que não reconhecem a validade dos treinos realizados, utilizando como argumento a fragilidade das equipes que nos enfrentaram, afirmando que nossa equipe jamais foi realmente testada. Música Bem amigos, nós também concordamos que existem erros, mas apesar deles a nossa seleção manteve-se invicta na fase preparatória e é bem verdade que na maioria das vezes as vitórias foram conseguidas através do empenho individual de determinados jogadores e chamamos atenção para isto, porque é exatamente na inegável superioridade técnica do jogador brasileiro que devemos fortalecer as nossas esperanças. Eles merecem a nossa confiança.